Fala Galera! Aqui é o Paulto trazendo o primeiro vídeo de Poké MMO. Pokémon MMO é um jogo online também do Pokémon, ele é muito bom. Ele já tem praticamente muitos, quase todos os pokémons assim, das gerações antigas. Ele já tem todos os itens, não tem aqueles bugs que tinha no Evolution. Mas por que que eu vou começar a jogar esse jogo? Porque eu fui banido do Power Evolution sem motivo algum. Então eu vou começar a trazer vídeos do Poké MMO galera. Então bora lá fazer nosso caráter. É, não é tão diferente que nem do Pro não. Vamos lá, vou colocar meu nick aqui. Vamos no meu rival colocar Girl. Canto Owen, é rival de canto, Owen. Canto Owen, canto Owen, canto Owen. Owen é um começar em Owen, porque... Ah, começar em queijão, canto Owen. Cara, eu quero Owen, então vamos pra Owen então. Esse aqui o... Isso aqui deve ser cor. Isso. Vou colocar a segunda. Que eu sou meio branco assim, mas não sei. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver aqui o cabelo. Não, não, não. Eu tô pra... Não sei se essa merda aqui... Olha que dólar. Pelo menos corre, né? Vamos ver. Não tem uns cabelos massa assim, não. Ó, tem mais pra baixo. Passar desde o último. Ah, esse é massa. Não. 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 Parece uma menina, né, velho? Ou errado. Vamos aqui de novo. Ó, esse é top, hein? Acho que eu vou pegar esse aqui. É, parece comigo assim na infância. Cor dos olhos. Ah, não. O jeito dos olhos. Ah, o povo já sabe qual que eu vou pegar. Não tem nem comparação, né? Vamos ver se aqui é o quê? Hum, tá mudando. Vamos ver aqui. Não dá pra ver também. O quê que mudou nessa porra. Vamos colocar choose. Hum, beleza. Vou deixar ali assim. Bora criar caráter, tá? Vamos lá criar. Vamos colocar... P. O... O, hein, galera. Ah, por que tá cor diferente? Porque eu fui... Tive que sair e baixar o rum. Que que é pro rum do o, hein? Pra ver como que é. Nossa. Aí sim. O, hein, galera. Muito, muito, muito foda. Aqui ele se joga pela setinha, tá ligado? É quase a mesma história mesmo. A gente sai do... Vamos falar com a mãe aqui. É, no mouse mesmo. É quase a mesma história. A gente sai do... O caminhão. A gente vai falar com a mãe. Beleza. Vamos lá pra nossa casa. A mudança. Nossa, tá... Pô, o gráfico não é nosso. Que gráfico zica, parrola. Pô. Comparado a Evolution, qual que você prefere, pô? Pô, sem dúvida o gráfico da Evolution eles vão tá melhorando. Com certeza é melhor. Mas o jogo tá com muito bug. Tá... É... Falta coisa no jogo. Ainda tá beta. Fica com esse beta que não sai. E fora que esse baniro... A toa, né? Então... Vamos lá. Isso. A gente tem que arrumar a hora do relógio aqui. Ou pelo menos falar ali no relógio. Pra mãe vir. Que eu lembro no jogo original a gente falava com a mãe. Ops. Com o relógio. Vai, vai, vai. Beleza. Vamos ver se... Oi. Me dá muita lembrança. Oi. Nossa. Olha o negocinho de Natal. A árvore de Natal. Tá zica. Tá zica. Os caras pelo menos continuam mexendo no jogo. Isso não é muito mal. Nosso pai ali do ginásio de Petalburg. Ele é tipo normal ele. Esqueci o nome dele. Tá passando na TV. Isso realmente acontece. Ele é o quinto ginásio se não me engano. Quinto ou quarto ginásio. Demora pra porra pra não chegar lá. Pra quem não sabe. Owen tem uns três pokémon inicial muito, muito top. Que... É o treco, o trotique e o buttkeep, né? A gente já pode passar. Essa menina vai deixar. Ainda não. Esqueci de alguma coisa. Bora lá. É porque o professor tá ali, tá ligado? Ele tá na floresta. Vamos ver se... Não sei se é igual aqui ou... É, olha. Ele não tá na casa dele. Ele tá na floresta. Mas... Uh... Como que eu falo pra falar com as pessoas aqui? É só clicar com o mouse. Olha lá. Ele tá falando do professor. E olha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. dele o pai está no computador lá em cima lembrei a maia tá falando da mãe da mesma mãe é não tá porque volta que nós pega não só que a pokébola ea mais é mais parece o quem é você fala sou a em batman por não tem fala mas a no seu povo do sonor tipo eles não coloca falam só os pontinhos pra gente na hora de seu povo do pp já tem um cara com o nick nesse jogo puta que vai ter um parrudo no jogo nossa moral e voltado com isso ela vai no computador vamos trocar uma idéia com ela o jogo tem umas respostas meio lenta mas de boa aqui parry vamos fazer parry galera nossa aí sim quem sabe parry é dupla tá ligado donato story 30 dias, donato story 15 dias tem que descobrir o que é isso, vão em itens ah o jogo não é o pior não tem eles que continuam mexendo assim ó o maxbraise aqui o tia vai demorar ele é pago essa porra velho nossa price mil recordes nossa senhora aí fode o pokedex comunite social tinha humm a idéia ser pra que aquilo alguma coisa sei não vamos descobrir a é vamos ver de itens tá aqui beleza pô você vai ficar jogando esse jogo e até quando cara vou zerar se o pro não se eu mandei uns recados dos caras do pro lá se eles não liberar pra mim eu vou ficar jogando esse mesmo e aí vai até até dar tá ligado o jogo não é muito ruim não o gráfico é diferente 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 totalmente isso podia renovar né acho que já tem umas condições para estar aumentando o par eu pensei que é sozinho o tomate quando foi o jogo parou ah não tá fala aqui em cima galera help me ai se aperta nossa a vez de colocar no meio e coloca lá em cima é igualzinho o jogo mesmo e o zigzagoon tá atrás dele e eu vou pegar quem vou pegar eu vou pegar quem cara eu gosto do do lazy ken que é o tortique tá ligado o treco de planta aqui quem tá mostrando a imagem e o monte de equipe é da água e o monte de equipe é muito forte também é um dos pokémon que eu usaria o tortique tem quem 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 ei dúvida ah é porque quem é banido só que eu não sei se segue em regras no bom aqui então eu vou pegar só que é um pokémon de fogo muito foda mano o monte de equipe o monte de equipe vou pegar o tortique mesmo não dá nada ah depois que você escolhe tem opção aqui a volta é é o tortique não dá nada não tomara que ele venha… bom né bom o desafio eu peguei velho a pokémon de fogo pra mim é essencial na vida tá ligado ah a tela de batalha tipo é idêntica ao do… o do esmeraldi, safira e… do ruby Luta, Amber, com certeza Acho que eles colocam um pokémon assim, por que ele dá speed, tá vendo? Mas se eu tivesse pegado uma dequilo, eu tava fudido Beleza, aí o professor tá aqui, ele já vai me dar um pokémon, acho que eu já peguei Tem que ficar certinho na setinha aqui, vai, esse aqui fica fora, ó Tem que ser certinho na setinha Beleza, apareceu um aqui Pô, Rodos, eu vou ser... Mas, aliás, vamos embora, por que não? Beleza, galera, vou deixar o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Não é que eu não vou estar jogando no Evolution Mas se eu começar a jogar no Evolution, eu vou ter que voltar com o Mortal Kombat 3 do 0 Então eu tô dando um tempo no Evolution Pra ver se também eles param com esses bugs, essas ideias loucas aí E... Pra mim tá voltando Espero que vocês tenham gostado aí do jogo Não é aquelas coisas assim, mas é um jogo bacana e completo Fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!